Boa viagem! Vire à esquerda. Na rotunda, saia na segunda saída. Saia agora. Saia na rotunda, saia na rotunda. 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 Mantenha-se à esquerda. Saia na rotunda, saia na rotunda. 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 . . . O que você está fazendo? Como você está dirigindo nesse jogo? Como você está dirigindo? Learn to dirigir, ok, mano? Shut the fuck up. O que você está dirigindo? 3, 0, 6, you get banned. You get banned. You noob. You noob. You are a noob. You are a noob. You are a noob. You get banned. You are a noob. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Saia nesângide Ariraita. 1-8-4, Reagan Reporter, my friend. 1-8-4, Reagan Reporter, my friend. 3-3-7, nice over Techie. 1-8-4, Reagan Reporter, my friend. 1-8-4, Reagan Reporter, my friend. 1-8-4, Reagan Reporter, my friend. 1-8-4, Reagan, my friend. 1-8-4, Reagan, my friend. 1-8-4, Reagan, my friend. Continua à direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita. Prepara-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Aqui está tudo. O uís? Aqui está tudo. 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 Aqui está tudo.